Salve, salve galera, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos relembrar aí Passar não, porque a gente já passou, relembrar aí todos os chefes de Plants vs Zombies 2 Começando aí com o chefe do primeiro mundo Na verdade é o mesmo chefe, né? Só que ele utiliza recursos diferentes aí Acessórios diferentes pra enfrentar as plantinhas aí Então vamos, primeiro aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeiro sempre acaba sendo mais fácil Vamos ver os outros, embora a gente já tenha passado, mas mesmo assim é difícil, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá É É, achei que tinha morrido, ah não, mas não é fácil assim não, né, louco, velho Vou colocar uns poucos ali na frente ali Vamos lá Vamos lá É, agora foi Beleza Beleza, primeiro, tá aí Vamos lá, galera, vamos lá Vamos lá, segundo chefe agora Vamos ver se a gente consegue passar O segundo chefe, vamos lá 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 Vamos lá. 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 Opa. Vamos lá. 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 volta pra lá volta pra lá volta 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 pra lá volta pro seu lugarzinho volta O que é isso? O que é mais um? O que é isso? 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 O que é isso?